Confira a lista dos melhores jogadores da 18ª rodada do Brasileiro, as análises dos comentaristas, créditos ao Seleção Esporte TV. Deixe seu comentário e seu joinha para ajudar o canal a crescer sem enrolações. Vamos para o vídeo. Porque o Gabigol parece aquelas séries turcas, né? Toda série turca, já reparou, tem 80 capítulos. Eu não vejo, 80 episódios, eu não vejo. Eu também, eu nunca assisti. A primeira coisa que eu vejo na série é quantos episódios tem. Se passa de 18, eu já não vejo. 18 é muito, você tem que ter com muita vontade de ver. As turcas têm 84 episódios. É novela, então, mesmo. É, são novelas turcas. E está moderno, porque a série turca nada mais é do que a mexicana. A novela, eu só vejo do Grupo Globo. É verdade, temos algumas. Temos algumas. Mentira, eu assisto todas. Vou falar uma coisa mais leve do que isso. Cara, no futebol brasileiro a gente não morre de tédio nunca, né? Porque, olha só, o Grêmio acaba de contratar um atacante dinamarquês que vai se juntar a um Costa Riquem mais famoso deles que o Atlético Goianiense contratou, o Joel Campo. Eles vão encontrar um francês no Vasco, que é o País, e um congolês no Criciúma, que já está aí, Bolaci. É que a gente não morre de tédio. O futebol brasileiro é cada dia mais divertido. Tem um monte de lambança, dentro e fora de campo. Agora, que é divertido, é, cara. Esse dinamarquês vai dar o que falar aqui no Brasil, hein? E é riquíssimo, hein? Ele tem uma empresa de 250 milhões de dólares contínuos. Ele está vindo com o seu próprio jatinho. É, fala português. É uma figuraça, cara. Fala português. O cara é ninja, velho. Ele é ninja, esse Bright White. Eu com o nome desse, eu ia fazer muito caso. É uma baita contratação do Grêmio. E a gente tem que lembrar, assim, o Grêmio, o confronto dele na próxima fase da Libertadores é contra o Fluminense. São os dois no andar de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. É um confronto absolutamente equilibrado. E o Grêmio, o outro confronto na Copa do Brasil com o Corinthians. Andar de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, também equilibrado. Me parece que a intenção do Renato certamente vai ser a de ter esse reforço já para esses dois confrontos. Porque, pensa bem, o que o Renato imagina agora para o restante da temporada do Grêmio? No Campeonato Brasileiro a gente se salva. E nas competições eliminatórias, até pela característica... Dá para ir? Exatamente, a gente pode avançar. Muito provavelmente é esse o raciocínio do Renato. Eu não aguento o bom humor do Brasileiro. Um cara ontem na rede social falou assim, certamente alguma empresa de creme dental vai chamá-lo para patrocinar o Bright White. A gente fez essa teada antes de começar o programa. Oi? O branco brilhante, né? Bright White. Aí você não esquece mais. Mas eu não tenho certeza se é assim que fala o nome dele, não. Só acredito quando ele fala. Ah, só quando ele próprio fala. Viva para ele e fala português. Como fazer o nome? Eu chamaria de Martin. Ah, não é bonito, né? Não é bonito. Mas ele é conhecido no futebol como Bright White. Facilitar a vida de todo mundo. Não Bright, Bright White. É. Bright White. Eu sempre lembro de uma história vivida na ESPN Brasil, contada pelo André Kfouri, que uma vez chegou para o Cliver e perguntou, vem cá, já vi várias pessoas pronunciarem o seu nome. Como é ele? Cliver. Ninguém chamava ele de Cliver. Essa era uma que ninguém tinha falado ainda. Entendeu? Então, o André foi lá, como bom repórter, ele apurou. É, como o Johan, né? Tem gente que fala, Ioran, né? E aí, Johan. A grafia deixa a gente meio confuso, né? Muita gente já falou o nome dele errado também, mas é por causa do Johan Cruyff. Embora a grafia seja um pouquinho diferente. Lédio. Lédio, quando o mundo bota com acento, não tem acento. Não tem acento? Não, olha que loucura. Olha só que loucura. Mas é Lédio, não é Lédio. Ainda dizem que eu sou mal-humorado, eu nunca reclamei. É Lédio, não é Lédio, né? Não, Lédio. Lédio. Nem Lédio. Ele mora no Rio de Janeiro, São Paulo teria virado Lé. Ah, é. Exatamente. A gente é assim, tá? Má, Lé. Enfim. Bom, o Rafael Diverio já já estará ao vivo com a gente, direto de Porto Alegre, para falar desse reforço, o Breit White, e também falar da situação do Internacional, para o jogo de logo mais no Beira Rio, contra o Rosário Central. Mas vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro? Vamos relembrar como foi o final de semana? E em cima do final de semana, dessa rodada, 18ª rodada, vamos eleger quem merece o título de seleção, time da rodada? Vamos ver aí, ó. Tem a vitória do Flamengo, por 2x1 de virada diante do Criciúma. Vitória do Botafogo contra o Internacional. Palmeiras, 2x0 no Cruzeiro. Grêmio, 2x0 no Vitória. Acho que daí não vai sair a seleção da rodada, porque foi um jogo bem ruim. Atlético Mineiro e Vasco. Atlético Mineiro fez um primeiro tempo sensacional, depois caiu no segundo tempo, né? Corinthians. Corinthians fez um jogo muito inteligente contra o Bahia. A minha é o time da rodada. Eu ia falar isso, improvável acontecer, mas tem seu valor, muito valor que o Ramon Dias fez, como projetou o time ali, e arrancou essa vitória na Fonte Nova. O Fortaleza, com esse belo uniforme em homenagem à seleção francesa, Paris, 3x1 na Atlético-Goianiense, Juventude de São Paulo 0x0, Red Bull Bragantino 1x0 no Atlético-Paranaense e vitória do Fluminense depois de 13 rodadas diante do Cuiabá. Bom, já tem o voto do PC, Corinthians. Foi a melhor atuação do Corinthians na temporada. Não foi só no campeonato, não. O Corinthians ganhou... Nem contra o Fluminense? Nem contra o Fluminense. O Corinthians ganhou do Bahia, que até então, no Campeonato Brasileiro, só perderam em casa para o Cuiabá. O Corinthians ganhou com autoridade. O Rodrigo Garro ditando o ritmo no meio de campo. Uma equipe que teve a estreia do André Ramalho no sistema defensivo. Entrou super bem, né? Muito sólida. Consistente, suportando a pressão. O Hugo Moura, pelo segundo jogo consecutivo, destacando. Não sei se o Corinthians vai manter esse nível. Isso é uma coisa impossível de se prever. Mas o jogo apresentado pelo Corinthians contra o Bahia, ele foi para criar uma mudança de expectativa. Claro que isso vai ter que ser mantido em relação ao futuro do Corinthians no campeonato. Corinthians, então, voto do PC. Já fiquei sabendo que geralmente o Rizek não vota. Mas não sou o Rizek, então eu vou votar. Rizek pipoca. Eu vou votar. Hoje eu vou votar. Fala aí, Lédio. Qual é o seu voto? Rizek vota quando tem empate. Ah, mas como é que vai empatar aqui? Então, eu não sei. Se depender de mim, vai. Porque eu acho que o time da rodada foi o Galo. O Galo jogou muito bem contra o Vasco. Já havia jogado muito bem contra o Juventude. Mas jogou um tempo só, né? Não ganhou. Foi suficiente. Verdade. Contra o Juventude já jogou muito bem. Não ganhou o jogo. Acabou empatando lá em Caxias. E contra o Vasco fez um belíssimo primeiro tempo. Segundo tempo, administrou o Vasco. Voltou também mais organizado. Mas eu acho que a notícia... Eu acho que o Corinthians jogou bem. Fez um bom jogo, um jogo inteligente. Concordo com o PC. Mas acho que o Atlético jogou mais bola. É um time que jogou bola em Caxias e na Arena MRB. Foi em São Paulo, com o Juventude. Foi em São Paulo. Não, foi em Brasília. Em Brasília, né? Em Brasília, em Brasília. O Juventude vendeu os dois jogos. Jogou bem em Brasília. Naquele gramado ruim. Que é difícil jogar bem lá. E jogou muito bem contra o Vasco na Arena MRB. Então a notícia é essa. O Galo voltou a jogar bem. Por isso eu voto no Galo. Ainda bem, né? Porque estava precisando. Estava precisando. Tem time para jogar muito mais. Tem time para jogar muito mais. É justamente por isso que eu não voto no Galo. Que o Galo só está fazendo o que a gente já esperava. O que deveria estar fazendo há mais tempo. Tudo bem, teve muito desfalque e tal. Mas o meu voto, eu voto com o PC no Corinthians. Ganhar do Bahia lá. Seria meu voto também. Vai ser uma vitória que pouquíssima gente vai arrumar. E o Corinthians com vários problemas. O Ramon acabou de chegar. Começo de trabalho. Uma pressão danada. É, eu acho que tinha muita coisa jogando contra o Corinthians. Também poderia votar no Fluminense. Que votou ganhar depois de 150 anos. Mas o Fluminense ganhou do Cuiabá. Ah, o Cuiabá também não está bem. Então, é um jogo mais ganhável do que para o Corinthians ganhar do Bahia fora. O Fluminense, na situação que se encontra, o Fluminense não me parece. É claro que o caminho mais curto para você vencer é jogando bem. Ok? O Fluminense me parece que no momento ele não está preocupado com desempenho. Está preocupado com placar. Sim, sim. Não foi um grande jogo do Fluminense. Não foi. Foi suficiente para ganhar. O Corinthians combinou bom desempenho e aí veio um resultado. O Fluminense chegou lá, venceu o jogo, mas não foi uma atuação que duvido que tenha deixado o Mano Menezes 100% satisfeito. Ficou satisfeito porque são três pontos. E o que mais o Fluminense precisa nesse momento é acumular pontos. Ele não está preocupado. Pô, jogou bem. Não. O Fluminense, nesse instante... Não correu riscos, não foi uma atuação exuberante, mas também não correu. Pô, teve um lance ali do Peter no primeiro tempo e depois não... No início do segundo tempo, deu... Achei uma atuação mais segura do Fluminense do que vinha sendo. Em comparação a outras coisas. Achei um pouco mais assentado e tal. Por isso que meu voto é no Corinthians. Deixaram sozinho, hein? Deixamos. Vem com a final. Já não chamaram para almoçar. É, é... Agora deixam sozinho na votação. E a gente almoça cedo, amiga? A gente almoça 11h30. Nossa, você está acordando essa hora. E depois lide com o raciocínio lento na digestão ao mesmo tempo, né? Mas a adrenalina do programa dá uma ajudada nessa hora. É, bom, já temos então eleição do Corinthians, né? Como time da rodada. Eu acho que com muito merecimento e pouca discussão. Você concorda que também, né? Não, o Corinthians jogou bem. O Corinthians jogou bem. Concordo com você. O Corinthians jogava duas seguidas desde 2022. O Vitor Pereira ainda de tempo. Exatamente, tem isso também. Seis rodadas, eu acho que era que o Corinthians não ganhava dois jogos seguidos no Campeonato Como a forma foi construída, a forma da vitória, eu acho que vale destacar. Já que a gente está falando time da rodada, acho que passa mais como foi construído, né? Do que o resultado em si. Vamos para a seleção da rodada? A seleção é formada por escolhas do nosso time aqui. Vamos ver essa escalação então no nosso telaço? Vamos ver se vocês concordam com tudo, né? Olha aí, Hulk. Começo a começar do contrário. Começar lá no ataque, ó. O Hulk, pra mim, indiscutível, né? Luiz Henrique e o Soteudo. Gustavo Scarpa. Pochettino e Otávio. E aí a zaga. Vanderlan, Barbosa. André Ramalho, estreante pelo Corinthians. Tinga, capitão do Fortaleza. E o Hugo Souza, goleiro do Corinthians também. Concordo com todos. Eu tiraria o Scarpa e colocaria o Rodrigo Garro. Pra mim o Rodrigo Garro teve uma atuação determinante, agora está aqui no telão. É verdade. Uma atuação determinante pra essa vitória do Corinthians. O meio campo do Bahia é um dos melhores meio campos do Brasil. Esse do Ramon Dias, tá? Um técnico. Eu concordo. O meio campo do Bahia é um dos melhores meio campos do Brasil. Um meio campo técnico de movimentação. E o Rodrigo Garro, a atuação dele ali, seguido pelo Rayan, mas ele foi o jogador determinante pra que o Corinthians tivesse uma estabilidade na troca de passes, pra que os dois jogadores à frente, além do Ioroberto Romero, que atuou um pouco mais aberto pela direita, foi o autor do gol, inclusive. Mas o meio campo, Rayan, Alex Santana e Rodrigo Garro, em especial Rodrigo Garro, eu colocaria nessa seleção. Só o Garro que você tiraria? Só o Garro, colocaria. Sai Scarpa, põe o Garro. Exatamente, exatamente. Você, Léo, está pensando aí... Não, eu pori o Garro, mas eu não sei se tiraria o Scarpa não, cara. O Scarpa jogou bem, mas o Garro tem que jogar. Eu pori o Garro pra jogar também. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem, mas o Scarpa também jogou bem. É, voltou a ficar mais à vontade pela direita. O Otávio jogou muito bem. Eu tenho sempre o mesmo problema com essa seleção. Eu quero colocar a gente e não quero tirar ninguém. Aí, tem gente conectando essa seleção da nossa própria equipe, dizendo que o Thiago Silva, por exemplo, tinha que aparecer aí. Ah, eu acho que não. Acho que o Thiago fez uma boa estreia, mas eu acho que Ramalho e Barbosa foram mais determinantes. Ele certamente entrará em outras seleções de rodada, por ser quem é. Mas essa ainda, numa estreia, não me chega a comover assim, não. Quem eu chamo a atenção, porque estreou e já entrou na seleção, é o André Ramalho. Lembrando que o Corinthians, no domingo, ele entrou com três zagueiros, né? Era o Félix Toro, o André Ramalho e o Kaká. Agora, percebeu-se ali um zagueiro com um toque de bola. Ele tem uma... Isso talvez, tristemente, vá se transformar numa rotina para o futebol brasileiro, que é o jogador brasileiro com formação europeia. Se de um lado você tinha o André Ramalho e do outro lado você tinha o Kauly. Eles não têm nenhuma vivência. A formação deles não passou pelo futebol brasileiro. O André foi embora com 18 anos, para o Red Bull, né? Então, é assim, a formação, basicamente, é europeia, né? E o André Ramalho mostrou muita segurança, sobriedade no toque de bola, posicionamento dos momentos, final do jogo, naturalmente houve uma pressão no Bahia, com mais bolas cruzadas sobre a área. Chegou pronto, né? Chegou pronto. Chegou pronto. Chegou muito bem mesmo. Bom, eu não vou dizer quem eu tiraria, mas eu poria o garro. E eu... Já estou muito desgastado com esses votos já, né? E eu arrumaria um lugar para o Ganso também. O Ganso foi o melhor jogador do Fluminense. No jogo contra o Cuiabá. Já está complicando. E nenhum... Está sendo legal ver o Ganso nessa fase difícil do Fluminense. Não, mas se comprometa. Porque ele parece que é um jogador mais sanguíneo, assim, mais... Ele briga com o juiz, briga com os companheiros, parece... Não tem nada... É muito descabida aquela coisa de falar que o Ganso é um jogador sem sangue e tal. Totalmente o contrário, assim. Parece o capitão do Fluminense. É a percepção do momento, né? E a participação dele na jogada do gol é... Você está botando, tem que tirar alguém. É brilhando. Não vou tirar ninguém, não. E a participação dele no gol é brilhante. Inventaram uma seleção com 13 jogadores, mano. Isso acontece sempre aqui no Seleção, gente? Enfim, então tá. Menção honrosa para Garro, com dois votos. E uma menção honrosa também para o Ganso. É, mas é normal, né? Estou sabendo aqui que de vez em quando isso acontece. O resto, vocês concordam com todo mundo que está aparecendo aí? Muito boa. Então vamos agora conhecer os candidatos a craque da rodada. Soteudo. Primeiro candidato nosso. Fez gol. Mais um que voltou da Copa Médica. Deu dois passos decisivos. Já tirou onda com a torcida. Fez uma bagunça no lado esquerdo ali do Grêmio. Huck, segundo candidato incontestável aí. Dois gols na vitória contra o Vasco. Teu uma certa sorte nesse segundo gol, né? Ia ser desarmado, a bola bate, rebaixa e sobra para ele. E o Luiz Henrique, né? Que tem sido... Decisivo. Decisivo. Três passes também que ele deu em jogadas perigosas do Botafogo. E aí fez o gol também mais uma vez. E o nosso público também vota. E olha aí. Com uma margem bem grande, o Huck levou. Então para a nossa galera aqui que votou, nossa galera do Twitter, o Huck vence com 61%. Agora eu quero saber de vocês. Concordam ou discordam? Eu acho que o Huck fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Mas, por exemplo, eu vi bem esse jogo. Na minha opinião, o Huck decidiu o jogo. Tudo bem, fez dois... O jogo foi dois a zero. Mas o Otávio jogou mais do que o Huck. Eu acho que o Otávio fez um jogaço. Acho que o Scarpa, coletivamente, jogou mais do que o Huck. O Huck decidiu o jogo. O que é importante, evidentemente. Acho que nesses três, o Huck, Luiz Henrique e Soteudo, o Huck jogou mais. Mas o Garro, por exemplo, jogou mais. Eu vou votar fora da lista. Eu vou votar no Rodrigo Garro. Não, pode. Isso pode. O Miguel deixa. O Garro está com uma moral danada na seleção hoje. Miguel deixa. Garro está na seleção da rodada da nossa mesa. Garro, o craque da rodada. Eu vou votar no Garro. Mas o Huck jogou bem, sim. E aí, gente? Eu vou seguir a lista tríplice apresentada aqui. Muito comportado. Eu vou votar no Huck. No Huck também? Quando eu voto no Atlético, você não vota. Agora que eu não voto, ele vota no Atlético. Ele quer me ferrar, meu. Eu voto no Garro, mas o Garro não está na lista, então eu voto no Luiz Henrique. Você pode votar no Garro. Eu fiquei muito confuso agora como ficou esse negócio, a votação. Para mim, o melhor jogador da rodada foi o Rodrigo Garro. Mas como ele não está na lista... Pode votar aqui? Pode. Tudo bem. Pois é que... Agora, entre os da lista... Quem votou vai falar assim... Entre os da lista, eu vejo cada vez mais a evolução e a... 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 a percepção de que é fundamental na equipe do Botafogo que é o Luiz Henrique. Cada vez se tornando mais decisivo para esse time. Isso tem muito do trabalho do próprio técnico e da crença do jogador naquilo que o técnico pede a ele. quando se dá esse casamento o resultado é muito melhor para o jogador evidentemente e para o time. Então, assim, o Luiz Henrique tem sido um jogador decisivo para o Botafogo, voltou a ser no sábado, tinha sido o responsável pela jogada que culminou com o gol marcado pelo Chiquinho e o craque da rodada foi um argentino chamado Rodrigo Garro. Então, agora, a gente empatou a enquete que a gente criou aqui no momento que agora é carro tem dois votos e o Hulk tem dois votos e hoje o empato. Isso, isso. Olha, eu vou te... Parabéns. Eu vou... Eu entendo a importância do Hulk, obviamente, pelo resultado construído, fez dois gols, mas eu vou votar no Garro pelo aquilo que a gente falava ali, que a gente até colocou o Corinthians como o time da rodada. Pela importância que ele teve nas movimentações que... É, é. Como ele foi importante para o Corinthians construir o resultado tanto defensivamente como ele... No começo do jogo foi muito complicado para ele, né? Ô, Joana, é o seguinte... Ele foi encontrando espaço, trabalhando... Os times... Os times de futebol... O futebol brasileiro de forma geral e a gente tem o reflexo disso na seleção brasileira, a gente tem pouca luminosidade no meio de campo. Falta luz no meio de campo. São jogadores aplicados, jogadores que se destacam nas suas equipes fora do país, mas não são jogadores iluminados. Isso é um problema que o futebol brasileiro tem. Rodrigo Garro, vendo... Eu estava nessa transmissão com a Renata Silveira e com o Felipe Bastos, vendo o desempenho dele, você vê aquele jogador que o tempo inteiro recebe a bola de frente para o campo do adversário, já sabendo para quem vai tocar. Como sou mais velho aqui, eu me habituei a ver isso com muita constância no futebol brasileiro. Citar, Didi, Gerson, só para ficar em dois. E hoje você não vê isso com constância. O jogo inteiro da partida de domingo do Corinthians contra o Bahia, talvez duas ou três bolas ele recebeu de costas para o campo do Bahia. As outras bolas todas ele recebeu de frente, já sabendo que ele tinha uma opção de passe aqui e outra opção de passe ali. Então é assim, é jogador raro, justamente por esse tipo de comportamento. Se vai fazer um segundo turno, é próximo ou igual ao que fez na partida contra o Bahia, não dá para prever. Mas por isso que me encantou tanto assim. O Garro, ele finalmente, ele cumpre, né? Ele assume essa lacuna que o Corinthians tem desde a saída do Renato Augusto. Não se tinha um jogador criativo, um cara para melhorar ali a artilharia do Corinthians. Trouxeram o Matias Rojas, que não rolou. Atua mais aberto, né? Não rolou. O Garro já joga um pouco mais por dentro. Ele é tão bom que o River tentou contratar ele depois que ele já estava no Corinthians. Não conseguiu. E o River tem um jogador parecido com ele, que é o Nátio. É bem parecido. Só que eu acho que ele tem mais... Joga muita bola. Ele tem mais intensidade física. É, mais novo. E mais participação no jogo. Ele dá mais... Ele é mais constante no jogo, diferentemente do Nátio, que para quem não lembra jogou no Galo. Isso. Exatamente. Então, fica aí a eleição do Garro. Aí quem ligou a televisão e participou do equipe, mas não tinha o Garro. Não tinha. Mas aqui a gente está meio sem regras hoje. Então o Garro... Mas é bom reconhecer também, né? Não é uma coisa fechada. Exatamente. Todo mundo que estava ali merecia, mas a mesa entende. Eu também entendo. É futebol improviso. É. Exatamente. Por que não? Nós temos também... E está aí a seleção da 18ª rodada do Brasileiro. E o Soteudinho aparecendo aí. O jogador do Grêmio está começando a aparecer. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo. eben. E aí